Sabe o que faz duas pessoas deixarem de ser só uma De avenida principal na sua vida Se tornar só mais uma rua Briguinha à toa, insegurança e ciúme bobo Disputar o ranking de fim de namoro Mas a rotina sempre leva ao ouro E a gente fica cada um com a sua metade Mais um fracasso que entrou pra coleção O amor virou disputa Saudade foi o nosso prêmio de consolação E a gente fica cada um com a sua metade Mais um fracasso que entrou pra coleção O amor virou disputa Saudade foi o nosso prêmio de consolação E sabe o que faz duas pessoas deixarem de ser só uma De avenida principal na sua vida Se tornar só mais uma rua Briguinha à toa, insegurança e ciúme bobo Disputa o ranking de fim de namoro Mas a rotina sempre leva ao ouro E a gente fica cada um com a sua metade Mais um fracasso que entrou pra coleção O amor virou disputa Saudade foi o nosso prêmio de consolação E a gente fica cada um com a sua metade Mais um fracasso que entrou pra coleção O amor virou disputa Saudade foi o nosso prêmio de consolação O amor virou disputa Saudade foi o nosso prêmio de consolação O amor virou disputa Lindo demais! Pra te gostar! Que lindo, rapaz! Que honra!